Olá pessoas, eu sou a Dayana Hernandes, esse é mais um vídeo aqui do meu canal E no vídeo de hoje eu não podia deixar de gravar, né, apesar de eu ser muito fã A base mais comentada da internet, que é a base de Mary Mariah Sim, essa base que tá dando o que falar, nossa, um monte de coisa E hoje eu não podia deixar de gravar sobre essa base, né Eu confesso que eu não ia comprar se tivesse muito caro Mas tava um valor que eu podia pagar Então eu comprei pra testar aqui e pra dar minha opinião em relação à base Se for boa é boa, se não for boa não é boa Mas eu resolvi testar essa base porque tá todo mundo falando Então eu quero ver realmente se tá essa polêmica toda, se isso vale a pena Eu sei que eu sou ainda desse tamanzinho na internet Mas mesmo assim eu vou expressar minha opinião porque é do meu direito E é isso, então já deixe seu like nesse vídeo se você gosta de teste de produto Se inscreve no canal se não for inscrito Me siga nas redes sociais, lá no Instagram Porque geralmente eu tô sempre lá no Instagram fazendo as enquetes pra trazer vídeos aqui no YouTube E é isso, então bora lá pro vídeo Gente, eu não vou ficar lendo muita composição em relação à base Porque assim, eu não entendo muito sobre isso Mas eu vou testar como se fosse um usuário comum Uma pessoa normal que não entende muito comprando essa base no mercado De acordo com o valor Ela foi R$55,00, tá? Essa base na Sephora A embalagem é muito fofinha, eu adorei essa embalagem dela E eu vou passar no meu rosto, eu não vou passar com nenhum tipo de fixador Eu vou passar ela normal, fazer o teste normal na base pra ver como que vai ser Igual eu fiz da base da Tracta Então vou começar aplicando a base no rosto E vou espalhar como eu sempre faço com o pincel Pra gente ver como é que vai ficar É... a marca diz que promete uma cobertura, né? Alta Eu não sei se é isso tudo Mas enfim, eu vou passar pra poder a gente ver Eu não gosto muito de cobertura, ela é muito pesada, mas vamos ver Todo mundo tá falando super dessa base É... nossa Eu vou espalhar, até peguei um pincel limpo Até pequenininho, vai demorar pra caramba Mas eu vou espalhar ela como eu sempre uso a base, né? Com o pincel Eu não vou... Não vou espalhar com esponja não Porque eu não uso esponja Agora eu vou selar uma parte dela Essa base, ela parece que ela é efeito mate Ela é pra deixar a pele bem sequinha Mas eu vou fazer uma parte com o pó Outra parte sem o pó E a gente vai aguardar os resultados Assim, realmente ela é uma base que ela seca rápido no rosto Ela tá bem sequinha Vou aproximar a câmera pra ver Deixa vocês verem Ó Tá vendo? Ela tá bem sequinha Esse aqui é o nosso lado que tem o pó E esse aqui é o lado que não tem o pó Que ela já tá bem sequinha, ó Eu agora vou passar um tempo com essa base no rosto Pra poder ver como é que ela vai ficar Se realmente ela vai soltar Vou fazer o teste de água Mas eu tô esperando esses minutinhos pra ela secar mais no rosto Porque a base, ela demora um pouquinho pra secar no rosto Qualquer base Então, pra garantir melhor Pra ter um resultado melhor Eu conseguir dar uma opinião em relação a isso Eu vou esperar um tempinho pra secar E depois eu volto aqui pra poder mostrar como é que tá E fazer o teste de água pra vocês Então, deixa eu ver mais ou menos se são que horas Ó, é meio dia e pouco Então eu vou fazer um teste Mais ou menos umas duas horas com ela no rosto E volto aqui pra poder a gente ver Gente, eu já voltei aqui Porque eu não fiquei nem uma hora com a base Eu fiquei, o quê? 20 minutos com a base no rosto E, de fato, ela já começa a abrir Eu não sei se é porque eu não usei fixador embaixo Se é porque eu não usei primer Ela começou a abrir, ó Nos cantinhos aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Deixa eu aproximar Ela começa a abrir um pouquinho aqui Ela começa a juntar um pouquinho aqui, ó Tem que passar o dedo aqui também Esse é o lado que nós não usamos o... O pó E, tipo assim, como ela dá um efeito Pra ficar só a base Pra usar só a base sem selar Ela é seca demais Eu acho que esse problema dela ser muito seca Que ela vai secando rápido Então não dá pra você espalhar ela melhor Então ela acaba acumulando nas linhas de expressão Ó, aqui já é fato de eu sempre acumular Se eu não usar o fixador O lado de cá, até que não soltou muito Mas ela acumulou aqui nessa região Aí tem que passar o dedo pra tirar Ela acumulou aqui também Aqui, ó Também acaba acumulando E ela não dá um acabamento que ela promete Ela não parece ser uma base ruim Mas a gente tem que testar, né? Vamos ter que testar com algum outro produto Junto Porque ela acumulou Ela tá igual a algumas outras bases Que tem um valor muito mais barato do que essa Então, assim, pra ela dar esse resultado Tem outras bases que também dão o mesmo resultado que essa E é muito mais barato do que R$55 A base às vezes é R$20, R$25, R$19, entendeu? E ela vai dar o mesmo resultado do que uma base de R$55 Eu vou fazer mais um teste com fixador Vou colocar fixador Vou fazer ela bem diferente pra ver como que vai, né? Porque eu tenho sempre uma técnica pra poder tirar aqui na linha de expressão Eu uso fixador antes da maquiagem Aí coloco a maquiagem Depois passo fixador em cima Que aí ela não agarra Aqui, ó Nas linhas de expressão Mas eu fiz o teste na pele normal Igual eu sempre faço o teste de base na pele direto Em relação ao valor que ela tá sendo vendida Eu confesso que não indicaria Porque o valor tá muito alto Pra um produto que tem outros mais baratos Que tem as mesmas composições E vai dar o mesmo resultado Então, assim, em relação ao valor Eu achei que tá um pouco caro Pro tipo de produto Mas a marca pode se atentar em relação a isso E modificar alguma coisa Ver onde eles falharam Eu sei que é um trabalho danado É toda uma dedicação pra isso Mas, assim Ela não tá valendo o valor que tá sendo vendida Então, ou diminui o valor Ou tenta melhorar um pouco mais a qualidade Vou fazer mais um teste E volto aqui pra poder a gente ver Se ela vai funcionar com alguns outros produtos, né? O essencial é que ela funcionasse sem outros produtos Entregando o resultado que ela promete Que é deixar a pele bem sequinha Sem precisar usar pó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Me siga nas redes sociais E é isso Super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau